Chagas, eu estou aqui na Avenida Natalino João Brescancin, bem no centro de Sorriso, aonde na tarde desta terça-feira, esta ótica e relojoaria foi assaltada por dois criminosos armados. Eles chegaram aqui até o local, um vestia, como você pode ver aí nas imagens, uma camisa de manga longa de cor rosa e o outro uma camiseta verde. Um deles entrou, rendeu segurança, funcionários e começou a pedir as joias que tinha dentro aqui do estabelecimento. O outro ficou do lado de fora dando cobertura ao comparsa. Pessoas que passavam aqui pela calçada viram que estava ocorrendo roubo dentro aqui da ótica e relojoaria. Duas mulheres, na ânsia de poder avisar a polícia, de pedir ajuda, veio e pediu para o homem de verde, que estava aqui fora, sem saber que ele era um dos assaltantes, pedir ajuda para ele, contar para ele que estava ocorrendo o assalto. Aí ele pegou, obviamente, rendeu as duas mulheres e levou ambas para dentro do estabelecimento. O bandido que estava lá dentro da ótica, ele pegou todas as joias, durou ali poucos segundos a ação dele e depois fugiu. Eles estavam em uma motocicleta, eles subiram neste veículo e fugiram. Logo depois a polícia já foi acionada e passou a fazer rondas aí pela cidade a fim de localizar os criminosos. No entanto, nenhum dos dois foi preso. O prejuízo que o estabelecimento teve com o roubo ainda não foi informado pela empresa. O que se sabe é que não foram poucas as joias que os bandidos levaram aqui do local. Por enquanto é isso que temos. A polícia agora segue investigando o caso para saber quem são os autores deste crime. Ainda não se sabe se tem ou não algum menor envolvido. Por isso a gente cobriu o rosto dos dois criminosos aí, justamente porque não podemos mostrar se não temos a certeza se são maiores ou menores. Mas a gente consegue aí ter uma base para ajudar a tentar localizar os dois. É isso, Chagas. Eu volto aí no estúdio com você, com imagens de Lucas Torres e Bruno Bortoloso para o Cidade Alerta.